Salve, salve, família nobre! Hoje tô aqui pra começar mais um vídeo pra vocês e família, hoje eu tô gravando um videozinho muito louco O cara, para que você tá virando Ok, minha namorada, tá aparecendo Mano, hoje, depois que eu já montei o meu quarto, meu quarto tá bagunçado, mas tá montado Aqui tem roupa suja, minhas mochilas aqui da viagem, mano, o quarto ele tá mais ou menos, ele tá agradável Mas o meu escritório, mano, ele tá desmontado, ó, ele só tá com o tapete Minha geladeira que eu tenho que arrumar inteira, tá faltando até uma parte ali Meu banheirinho Então, hoje vai ser o dia de eu montar o meu escritório, galera Vai ser um escritório pra edição, eu e o meu editor vai editar aqui E ainda vou fazer as minhas lives, tá ligado? Vou fazer muita live aqui, eu espero que vocês gostem das lives Mano, eu vou tentar fazer o máximo possível, vai ser mais engraçado E hoje, mano, eu não tô sozinho nessa, eu não vou arrumar o quarto sozinho O quarto não, mano, eu não vou arrumar o meu escritório sozinho Eu vou arrumar com mais pessoas Eu trouxe a minha namorada e o meu editor, o Vini, pra ele me ajudar, mano Eu vou primeiro arrumar a geladeira ali, ver o que eu vou fazer com a geladeira E depois colocar uma mesa, mano, mas minha mesa é muito pesada Rapaziada, mano, a gente foi pegar o computador ali A gente percebeu que a gente tá com uma extensão velha, mano Ela não encaixa mais no computador Então eu tô saindo agora, 11 horas Pra poder ver um lugar que tem aberto Pra poder comprar uma extensão Tem que a gente dar um vídeo de uma hora ainda, mano Eu não, o Vini, né? Mas vamos correr Eu acho que vou até tentar comprar um lanche, mano Eu tô morrendo de fome Vamos partir Achamos um lugar aberto, mano Mas falta muito pouco tempo pra fechar Falta só 15 minutos Graças a Deus conseguimos Agora tentar achar uma extensão de computador Aquele tesão enorme E... Tudo mentira, tudo mentira Pode dar uma hora que me atende no Brasil, mano Por uma Você exige a nota? Deu? Deu? Então tá bom Nossa, não vai dinheiro agora, meu Deus do céu Ih, vai ficar pobre desse jeito Pobre? Eu já tô Conseguimos Então agora vamos partir Pra casa Mano, trouxe meu namorado pra me ajudar hoje Você vai me ajudar a fazer meu escritório E o Vini também Mano, a gente fez uma corrida nervosa, né, Vini? Do outro lado da cidade Foi, mano Do outro lado da cidade Tipo, a gente andou 20km pra pegar essa bostinha aqui Isso, mano Agora vai dar certo Tem que dar, né? Vamos, vou mostrar o escritório, ó Ó, Vini De novo, vou colocar aqui a mesa Tem até um carpetezinho que a mãe do Renan me deu Pra ficar bem gostosinho pra editar Isso Vamos colocar aqui Aqui já tem a geladeira Pra quando a gente quiser comer E, mano, tem esse negocinho aqui que eu comprei Lá nas cataratas, mano Tem que fazer assim, ó Deixa eu te ensinar Ó, ó, que legal Ó Bonitinho, né, mano? Você deve ter gastado os 40 contos Só nos do Gui Foi, não foi? Foi Eu tenho certeza Tá filmando? Sai daqui Sai Sai, amor Sai, não 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 É presente? Ele tá sabendo? Caralho, 45 reais Eu acertei É que eu dei um pra ela Não queria que ela visse em frente Ah, pô Eu não sabia Todo presente que ele me dá Ele resiste pra eu falar o valor que eu paguei Ele fala Quanto você pagou? Quanto você pagou? Quanto você pagou? É, pra dar um presente no meu valor Beleza Primeiro, tá muito eco aqui Porque a gente vai ter que fazer um porra enorme Pra colocar o fio lá por fora O fio da internet Pra ver o que ela vai fazer E agora Vai desmontar toda aquela mesa Vem, gente Vamos? Bora 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 Música 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 Mano, vocês viram o trabalho que deu pra colocar essa mesa, mano? Essa mesa pesa uns 50 quilos, mano, é muito pesada 50 quilos, eu carregava, né? Hoje em dia faz muito tempo, mas essa pesa é bizarro, velho Isso aqui é um trombolo... E não é uma madeira grossa, é um negocinho fininho, velho Só que é um peso do caramba O pão da droga tá ali, vai ter geladeira aqui Minha namorada tá quebrando todo o meu quarto, obrigado, meu anjo Agora vamos arrumar todas as fiozeiras Ligar o computador, deixar o escritório do jeito que eu quero Que ainda, mano, vai faltar muita coisa, muita coisa mesmo Vou colocar prateleira, vou colocar um monte de coisa, muita coisa ainda Então, vamos terminar Ah, mano, é um negócio que eu esqueci de mostrar pra vocês, mano Agora a gente tem um ar-condicionado, mano Pra quem viu o vídeo do quarto, tava sem ar-condicionado Glória a Deus Qual que é? Glória a Deus Glória Mano, agora só falta uma cortina aqui pro sol não bater Mas o ar-condicionado já tem, mano Galera, conseguimos já colocar essa mesa Ó, ligamos o PC Agora tá tendo um problema no cabo de internet, mano Tamos sem internet Vamos ver o que tá dando aqui A gente já pediu um lanche, mano Mas tá morrendo de fome Já é uma e meia da manhã Mano, tô cansado pra caramba Porque essa mesa deu um peso tão grande, mano Tão grande Que a gente passou mal, velho Mas, ó Terminando aqui Vou arrumar Vamos ver se vai pegar a internet Que eu vou postar um vídeo pra vocês Que é um vlog de uma hora, mano Vocês já devem estar me assistindo no canal Vamos ver o que vai dar aqui Tá dando certo, Vini? Tá dando alguma coisa? Mais ou menos Só dando um brazinho, mas já já vai dar Fechou A melhor coisa, mano De eu conseguir um escritóriozinho, mano É você sair daqui Poder ir no seu banheiro aqui, ó, mano Tranquilão Tá bem bagunçado que ele é roupa Mas, mano, ó Poder ir no seu banheiro de boa, mano Eu tô muito feliz com o meu escritório Eu ainda vou colocar algumas coisas Como prateleira Vou colocar umas prateleiras aqui, ó Pra colocar coisa pra edição Câmera Um monte de coisa Vou arrumar um lugar pra minha geladeira E, mano, velho Tá, tá pôr muito espaço essa geladeira aqui, velho E família, mano Pra quem quiser Nossa, agora que eu vim frio aqui no espelho Tô com a abelha de arara Se alguma loja aí de tecnologia Eletrano quiser Conversar comigo Pra ajudar, mano, o canal Pra gente fazer um bagulho bem louco Um patrocínio, mano Conversa comigo nesse meio aqui, ó Gnobcomercial Vagime.com Pra gente trocar uma ideia Não tem esse artigo que a gente pode fazer Porque, mano Eu quero começar a fazer minhas lives Mas o meu PC ainda não aguenta, mano Então, vamos ver o que a gente faz junto Que, velho Tudo vai dar tudo certo pra todo mundo Mano, nossa Esse 2019 vai ser o melhor da nossa vida, mano E, mano Eu queria muito agradecer ao Mike021 Ele me deu esse tripé aqui, ó Um job Mano, esse tripé aqui Ele é muito bom É um tripé profissional O que que fala, mano Esse tripé aqui é muito caro Obrigado mesmo, Mike Valeu De coração Tripézão brabo Família conseguiu, mano Cora que tá a internet Graças ao Vini Conseguiu dar um jeito Mano, por enquanto O cabo vai ficar aqui pela casa Só por enquanto Que eu já contratei um amigo meu Que ele vai vir Ó, ó Onde nós colocamos os cabos, mano Tem muito cabo, velho Até eu lá no quarto do Renan Então, por enquanto Vai ter que ficar assim Mas eu vou pedir pro amigo meu Ele vai ficar por dentro das paredes Vai fazer um processo muito doido Muito louco lá Mas calma Que ainda faltam umas coisinhas pra arrumar Calma Família Terminei o escritório, mano Ele está do jeito que eu quero Não 100% Mas faltam algumas coisinhas Tem que colocar prateleira Tem que colocar gosquados Ai, mano Eu tô tão feliz Tão feliz com o meu escritório novo Esse quadro aqui ainda vai pro escritório Só tem que arrumar um lugar certo Pra ele ir em um lugar fixo Mas tudo vai entrar nos conformes Tudo mesmo Agora Eu vou mostrar o meu escritório O meu escritório novo Onde eu e meu editor vai trabalhar Mano Tipo, muito Pra ter os melhores conteúdos pra vocês Tá ligado? Então Em 3 2 1 Olha a edição Eu vou mostrar o meu escritório novo Rapaziada Vocês viram Agora Esse é o meu novo escritório Barra setup Nossa, velho Eu tô muito feliz Que a gente conseguiu montar Aqui, mano Nosso escritóriozinho Ele tá muito basiquinho ainda, mano Mas tem muita coisa pra gente melhorar Tem que colocar, mano Aqui umas prateleiras Pra colocar as câmeras Colocar um monte de coisa Olhar o canal Eu fiz um cofre com a caixinha da Zon, mano Nossa, eu tô muito feliz Isso aqui, mano A coisa mais bonita que eu comprei Em Foz do Iguaçu, velho Olha que louco, ó Olha que doido, mano Aqui tem um pouquinho de fiação, mano Que não deu pra esconder tudo Mas aqui eu deixo o celular carregando E o meu celular extra ali Que eu consigo mexer em outras coisas Aqui eu vou deixar essa lanta Pra gameplay, mano Como eu tô querendo gravar Algumas gameplay pro canal Eu já deixei a geladeira Aqui do meu lado Pra mim nem ter que sair do escritório O meu editor Já tem aqui, mano A geladeira com uma água Um guaraná Uma marmita Tudo que tiver Precisar Vai ter aqui dentro Ainda tem que sair Pra fazer umas compinhas E, mano O banheiro é aqui do lado, mano Você vai levando Aí vai pro banheiro Faz o que você quiser Sério, eu tô muito feliz Com o meu novo escritório, mano De coração Tô muito feliz Vocês não tem noção De como que eu tô feliz, mano Eu já tinha arrumado Todo o meu quarto, mano Tudo bonitinho Tem que instalar a televisão ainda Então, mano Ele tá básico Tem que comprar aqui ainda Uma cortina Tem ar-condicionado já nele Que a gente instalou Graças a Deus, mano Então, aos poucos A gente já tá se entendendo, mano O quarto já tá entrando No meu ritmo Eu já tô conseguindo Planejar tudo que eu quero, mano Eu já tô querendo Comprar uma cama nova Eu tô conversando com um amigo meu Pra comprar uma cama top E, mano Eu já tô morrendo de dor nas costas Então, mano Eu vou perguntar pra pessoa Que mais vai ficar no escritório Que é o meu editor, mano Fala tu Tá mostrando o escritório pro pessoal, mano Como você vai ser a pessoa Que praticamente Mais vai ficar lá Como tem o escritório Vou colocar uma cama Vai colocar uma cama lá Sabe aquelas camas Que tipo, coloca na parede Só deita assim? Então, vai ser aquilo lá, mano Mas, ó O escritório tá top Preparei pra, tipo, mano Pra gente trabalhar 24 horas O pessoal ter os melhores vídeos Não, velho Trabalha os carros Esse negócio 24 horas Não, tá bom Vai ser certinho Pra quem não sabe O Vini e eu E a gente tem um contrato Ele tem uma produtora Que é a Civil Produções Mano Melhor edição Vai tá aqui na descrição Pra quem quiser um editor O Vini já tem, mano Um monte de pessoa pra isso Então, meu Vai ser muito louco, mano Você chegou a ver o escritório? Não Não? Tocou lá aí, mano O Vini, ele ajudou Tipo, a arrumar mais ou menos Levou a mesa e a bocadeira Mas ele não viu 100% finalizado, tá ligado? Mas agora eu vou mostrar certinho pra ele, mano Nossa, aquela mesa A mesa Eu já carreguei coisa pesada Mas aquele negócio Aquela aí é pesada, mano Eu tô sempre tendo muito debato Com certeza, velho Escondido Então tá bom Vai ver o quarto Você tem que ver, mano O escritório Mano, o escritório tá muito bom Vem cá, Vini Vamos ver Assim mesmo? Pode, pode, mano Ó, ficou um mato Vai dar pra trabalhar tranquilo, hein, mano Vem, vem, vem cá Deixa eu ver Aqui É a parte da afiação Infelizmente É bem complicado Você sabe que é complicado Isso com defiação E também, como a gente fez tudo de última hora, velho O mercado O único mercado que tava aberto Não tinha nada Só tinha o... Deu pra comprar uma extensãozinha Aqui pra você colocar o celular pra carregar Tudo que você quiser fazer Aí vai ficar massa Porque a outra coisa, eu lembro Quer carregar? Não, tem que tirar um carregador Colocar o outro Isso, né, jeito Senão dá uma bela Ó, geladeira vai deixar aqui no escritório Pra o que você precisar, mano Tem energético Eu vou fazer uma boa equipada nela Tá ligado ainda? Mas vai ser tudo que precisar Fazer uma comprinha do mês? Compra do mês Uma boa ideia, hein? Um videozinho fazer uma compra do mês Encher, assim, de energético É o jeito, filho Chips Nossa, daí nós enganamos Nós temos que entrar no Projeto Fitness Vai entrar lá Esse ano nós temos que entrar no Projeto Fitness Mano, a gente... Você fala assim Mas, Gui, energética, tudo Meu, a gente vai trabalhar até de madrugada, mano Então é complicado Tem que tomar energético, tomar café Eu sou fã do café, mano Então a gente trampa pra caramba Faz tudo acontecer, mano Pra vocês Pra vocês verem Pra vocês verem que o trabalho não é fácil, mano Então sempre vai acompanhando a gente Aqui no YouTube No Instagram E pra quem não sabe O vídeo também tem um canal, mano Então se você quiser, tipo, sei lá Ver o nosso canal O escritório de outras formas De outros olhos, mano Vai no canal dele também Véi, tá muito top Eu tô muito feliz Que nem eu falei pra vocês, mano A gente tá se encaixando ainda, mano Tem muita coisa pra colocar Tem as prateleiras, como eu falei Tem muita coisinha, mano Muita coisa pequenininha Que o quarto vai ficar show Mano, o melhor vai ser a cama Eu já tô negociando com meu amigo Pra ver uma cama top Que, véi, eu quero deitar E capotar dormindo 80 horas seguidas, mano Então faz o seguinte, mano Eu vou deixar esse vídeo por aqui Se você gostou Gostou do escritório E quer dar sugestões, mano Comenta aqui nos comentários Porque eu tô conversando Com uma produtora, mano Que eles vão fazer O quarto em 3D Pra gente ver como que vai ficar Se ele faz um projeto muito louco, mano Então eu vou deixar esse vídeo por aqui Se você gostou Deixe seu like Compartilhe o vídeo com a avó Com todo mundo mesmo E beijo no coração Fui!